No salão do edifício onde fica a CIA, Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços, diversos contadores, juízes, candidatos e representantes de políticos participaram do curso. O evento foi promovido pelo Conselho Federal de Contabilidade. É um curso técnico e posto de caldo que está recebido pela primeira vez. É um curso nesse sentido, junto com a parceria do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais e o Tribunal Regional. Para nós, eu estou sentindo a falta de candidatos, que é a pessoa mais interessada a saber como prestar as contas e os documentos do direitinho. A ideia do evento é aplicar impostos à transparência nos gastos que os candidatos têm com as campanhas eleitorais. Todos eles têm que prestar contas de onde veio o dinheiro e de como ele é aplicado nesse período de eleições. Num primeiro momento, trazer conhecimento sobre a prestação de contas eleitoral para os contadores. Num segundo momento, informar os nossos candidatos, delegados de partido, presidente de partido, sobre essa obrigação. E num terceiro momento, trazer aos nossos eleitores, aos cidadãos em geral, algumas nuances ou nuances sobre a questão da prestação de contas. A importância disso para a escolha dos nossos candidatos. Segundo o juiz, quem não está em conformidade com as exigências contábeis pode ter o mandato cassado. A penalidade é ele não obter a quitação eleitoral, mas tem alguns desdobramentos. Pensemos no candidato que seja eleito. Esse candidato poderá ter a sua diplomação negada ou indeferida, poderá também ser alvo de uma investigação eleitoral no futuro, perder o seu mandato. Então existem várias consequências para isso. O curso, segundo o representante do Conselho Regional dos Contabilistas, vem facilitar o trabalho deles e preparar esses profissionais. O Tribunal Regional Eleitoral tem uma cartilha própria para orientar os profissionais da contabilidade ou também os candidatos aos cargos dos legislativos para que façam corretamente a prestação de contas. A origem dos recursos é a origem dos recursos e as despesas da campanha eleitoral dele. Então tem que ser todos eles prestados corretamente para não prejudicar o candidato.